O João Guilherme chegou lá em casa no outro dia da festa, e a Maria Alice, né, ele foi lá pra ver a Maria Alice. E aí ele pegou a Maria Alice no colo e tal, e a Maria Alice é aquela, tipo, não quer pegar, não quer ficar no colo. Aí ele foi, pegou a Maria Alice, brincou um pouquinho com ela, e ela, e ele me deu e falou assim, é Maria Alice, quando você ficar mais velha, você vai ver quanto que o seu tio é maneiro. Falei, velho. Olha a coisa que o João fala. Não, 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 Guilherme, não. Não, vai ver quanto que eu sou maneiro. Falei, ah, velho, aquele sotaque, todo playboyzão, assim. A calça caindo. Amiga, ele chegou lá em casa. Aí tá, ele foi lá pro quarto com o Zé Filipe, né, ficou lá no quarto dele, Zé Filipe e Matheus. Aí ele desceu sem blusa já, com a regatinha dele aqui no ombro, cuequinha aparecendo, bermuda baixa. Aí ele parou assim do lado, assim, na mesa, tava todo mundo lá na mesa, ele parou assim, pose playboy. Ele tá assim, é, porque eu mando mensagem pras gatas, a gata responde, e não sei o quê. Aí ele foi lá e puxou o isqueiro do bolso. Eu falei assim, gente, o que é isso? E aí E aí